O que a gente tá fazendo aqui, brother? Vamos voltar! Voltar pra onde? Voltar pro buraco da depressão que a Julia te deixou? Dez horas de estrada, voltando? Porra, Caco, você tem que... Você tem que reagir, cara. O que eu posso te falar mais? É a herança do cristianismo pra gente, cara. É a vingança. Você tem que se vingar. Eu não sou um cara vingativo. Essa ideia dessa viagem... Vou fazer uma pergunta. Você é idiota. Tua mulher acabou de dar pra outro cara na tua frente. Meu irmão, você nunca mais na sua vida você dá um tapa... Pra um argentino? Podia ser francês, carioca, velho, vocalista do capital inicial, polícia e qualquer merda. Mas cara, um argentino... Caralho, você atingiu o auge da escala da cornice. Parabéns. Fica aí. E você nunca mais me diga isso, hein? E você não é vingativo. Isso, isso, tudo bem. Eu não sou. E você nunca mais me diga isso. Você nunca mais me diga isso. Você nunca mais me diga isso. Legenda por Sônia Ruberti